Trânsito lento na BR-050 sentido a cidade de Araguari e pista parcialmente interditada na altura do quilômetro 62. Segundo informações aqui passadas pela Polícia Rodoviária Federal o condutor teria dormido e atravessado a pista. Ela ficou tombada e a carga despejada. Em conversa com o condutor ele me disse que saiu de Unaí por volta de 8 da noite carregado e que ao chegar aqui ele dormiu, ele deu uma cochilada, o veículo tendeu para a esquerda pegou a canaleta e acabou tombando aqui e derramando a carga. Então é uma jornada um pouquinho extensa de 8 da noite para quem está carregado não para para dormir, não para para descansar e já é um pouco culpa dele realmente. O condutor não teve nenhuma lesão, ele está bem, está conversando, está ciente dos danos ciente de tudo o que aconteceu e ele está liberado, não tem nada com ele não.